Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nós vamos falar sobre a intenção é óleo. Definitivamente é uma das intenções mais utilizadas. Porém, por falta de conhecimento, você pode ficar preso em apenas uma escala. E geralmente essa escala é a famosa pentatônica menor com sétima. Neste material nós vamos quebrar essas barreiras. E vou lhe mostrar várias soluções para essa intenção. Então, vamos escutar a sonoridade deste modo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.